Oração de Santa Rita de Cássia para auxílio e proteção Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, eis aos vossos pés uma alma desamparada, que necessitando de auxílio, a vós recorre com fé e esperança de ser atendida por vós. Tu que tens o título de Santa dos casos impossíveis e desesperados, ó gloriosa Santa, olhai pela minha causa, intercedei junto a Deus para que me consiga a graça que eu tanto necessito. Feche seus olhos, irmãos e irmãs, e faça agora o seu pedido. Santa Rita de Cássia, não permitas que tenha que me afastar dos vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que me impeça de alcançar a graça que eu vos imploro, auxiliai-me para que o afaste. Envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos, e apresentai-o ao nosso Senhor Jesus Cristo, em união com as vossas preces. Ó Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança. Por vosso intermédio, espero com fé e paz a solução destas difíceis circunstâncias. Santa Rita, advogada dos impossíveis, rogai por mim, rogai por todos nós. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Rita de Cássia, rogai por nós que recorremos a vós. Pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.